Nesta manhã, uma equipe realizava no campo e na arquibancada os últimos ajustes para o jogo de logo mais à noite. O jogo será às 19h. A arquibancada móvel foi liberada pela CBF. Com isso, a venda de ingressos. Eles estão disponíveis em vários pontos da cidade. Um deles é o Estádio Os Pioneiros, aqui a partir das 13h. A gente sabe que é um jogo histórico, um jogo grande, um jogo de TV aberta, um jogo que o mundo todo vai estar acompanhando. Então, é contar com o apoio do torcedor. São mais 3.600 lugares e esperamos ter casas cheias e que possamos fazer um bom jogo. Sabemos que no outro lado tem o Mirassol. O Mirassol eliminou a equipe do Grêmio. Tem um jogo de Copa do Brasil a 20 reais. Acredito que você não vai vir no Brasil. Então, a ideia nossa é poder levar o público, poder contar com o apoio do público e para que esse apoio possa ser o diferencial, assim como foi no jogo passado contra o Botafogo, e que a gente possa vencer o jogo. A expectativa é de estádio lotado para esse jogo importante da segunda fase da Copa do Brasil e muito aguardado pelo grupo. Tivemos só dois dias, vamos dizer assim, pós-jogo do Operário. Mas o elenco já vem trabalhando há um tempo. O Fabiano já vem modelando o time. Estamos se encontrando cada vez mais. E agora o jogo mais importante da história do clube. Tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo, uma boa noite para todos que vão estar aqui assistindo. A expectativa é grande. A gente sabe o quanto significa. A importância de a gente passar de mais uma fase, tanto para o clube como individualmente, para cada atleta, para cada membro de comissão. A responsabilidade é muito grande. Agora eu também vejo que é uma oportunidade muito grande para todos. O adversário é duríssimo. Um time que vem com a ideia já de mais de ano, jogando junto, tem uma base boa, uma equipe muito forte, consistente. Tem várias opções. Mas como eu te disse, pelo que a gente vem fazendo nos últimos jogos, eu acredito que a gente pode sim buscar a classificação. Ivan, técnico do Mirassol, disse que trabalhou bastante o aspecto tático e emocional dos jogadores para a partida de hoje. A equipe tem uma proposta de jogo independente de jogar dentro ou fora de Mirassol. Essa proposta vem sendo feita, vem sendo realizada com êxito. Então a gente tem que manter esse nível, é um nível de excelência. Os atletas entenderem da competição, que é uma competição de jogo iluminatório, com atenuantes diferentes do jogo passado. No jogo passado, o empate era do visitante. Então a gente que jogou em casa tinha que ganhar de qualquer jeito para classificar. Agora o empate vai para os pênaltis, quer dizer, equilibra as forças em relação ao resultado. Mas a equipe está preparada. Obrigada.